A gente precisa lembrar de uma coisa, eles usavam muito pseudônimo. E como os principais autores, nós temos um que inaugurou o Arcadismo no Brasil, sendo ele Cláudio Manuel da Costa, que inaugurou com o seu livro Obras. Temos também Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu. Mas além disso, ele também escreve uma satírica, cujo nome é Cartas Chilenas. Com os poemas épicos, nós temos Basílio da Gama, com O Uruguai, e Santa Rita Durão, com Caramuru. Então esses são os principais fatos de Arcadismo no Brasil, ok? Se você quiser mais vídeos assim, curta, comenta, compartilha, e me dá o seu coraçãozinho, que eu tô aqui pra você.